Oi gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Software da Hora. Neste vídeo vocês irão aprender a remover manchas do rosto nas suas fotos. Para ajudar esse canal é muito simples e só custa 3 cliques ou toques. Um em gostei, outro em inscrever-se se ainda não é assinante e o último em compartilhar para divulgar essa informação aos seus amigos e parentes. Para baixar o aplicativo do canal e não perder nenhuma novidade é só tocar no link da descrição do vídeo. Vamos para o tutorial. Você precisa instalar um aplicativo chamado Perfect 365. Para isso é só entrar no Play Store, pesquisar pelo aplicativo e em seguida tocar no mesmo logo após em instalar e depois em aceitar. Após a instalação você deve tocar em abrir e em seguida em galeria e selecionar a sua foto. Após isso vá em editar e toque em pontos chaves. Esses pontos indicam localizações específicas que servem para o aplicativo conhecer as delimitações do seu rosto. Para posicioná-los é só tocar em cima dos mesmos e observar nessa região o local indicado para colocá-los. Após posicionar todos os pontos nos locais indicados toque nesta opção. Para remover as manchas da pele é só tocar em editar e depois em pele. Agora você deve ativar as opções cicatrizes, remover olheiras e tocar em suavizar a pele. Para finalizar é só tocar nesta opção e arrastar para cima até as manchas desaparecerem. Não esqueça de salvar a foto na galeria depois de editá-la. Para isso toque nesta opção depois em salvar e em seguida em continuar. Na descrição tem um link para o vídeo aqui do canal com mais detalhes sobre esse aplicativo e seus recursos. Gente, muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.